Oi gente, antes quando caiu o botão da minha calça, eu ia em costureira, eu acho que era 5 reais na época, isso faz, sei lá, uns 10 anos ou mais pra colocar, né? Aí uma vez eu fui na loja de aviamentos, aí perguntei quanto é o botão, porque disseram assim pra mim, é fácil porque tu não coloca. Aí eu fiz, vou comprar, né? Aí na época eu comprei 50, vinha um saquinho com 50, aí vem 50 desses, que é o que fica na frente, e 50 desses, que é o pininho que fica atrás. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. E o que acontece, investi 20 reais e quanto eu economizei? Porque cada botão eu pagava 5 reais, né, na época, agora deve ser mais, valeu, agora vê, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Tô sozinha, fica difícil. Vou pegar, eu troquei, né, que eu acho melhor, uma ligada pra tirar o antigo, tá vendo? Tirei, tá vendo? O antigo pininho, né, que quando cai, tá vendo como é que tá? Aqui é o que eu vou fazer. Ou você bate com o martelinho, ou pode bater com isso aqui mesmo. Tá vendo? Então, muita coisa, gente. Dá pra gente economizar e gastar com outras coisas, né, mais importantes. Não é que não é importante isso, mas isso é coisa que você pode fazer. Então, se você pode fazer, já é algo que você economiza pra pagar coisas que você não tem entendimento ou ferramenta pra fazer. Porque vê como é simples. Ó, tá vendo? Novinho o pino. Encostei aqui, ó. Eu vou encostar aqui. E vou bater forte. Tá bem, coisa? Pronto. Eu bati. Olha. Firmezinho. Já posso usar essa calça de novo. Vou dar mais uma batidinha. Pra ficar mais apertadinho. Agora com o martelinho, porque eu não achei o martelo. Eu acho ainda melhor, né? Que mais dá certo, ó. Tá vendo? Agora eu coloquei nesse e em outra calça. O botão. Então, fica essa dica aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.